E mais um dia concluído Eu agradeço ao rei E mais um dia concluído Eu agradeço ao rei Porque sem ele aqui na terra Eu não viverei E agradeço a coroa Por fortalecer E lá na frente eu acredito Que eu vou vencer Mosalia daqui comigo É tudo que eu preciso E o dedo do meu Vai pra quem é falso comigo E várias vezes eu tentei E eu não consegui Mas eu tô nessa luta Querendo ser MC Eu vou é persistir Meter machada aqui A minha coroa Vai morar no Morumbi Muitas vezes na favela Fui muito desprezado Por não ter o que te dar hora E sempre andar descalço E eu chegava em casa Mó desanimado Deitava na minha cama A coroa dava um abraço E já me dava uns conceitos Pra cá tava a visão Graças ao Senhor Não me jogue nesse mundão A minha mente é brilhante Vou seguir adiante Pra minha coroa Filha de diamante Porque ela se merece E sempre mereceu E hoje ela percebe Que sou bebê sim cresceu E hoje ela percebe Que sou bebê sim cresceu E mais um dia concluído E mais um dia concluído Eu agradeço ao rei Porque sem ele aqui na terra Eu não viverei E agradeço a coroa Por fortalecer E lá na frente eu acredito Que eu vou vencer Uma mozalia daqui comigo É tudo que eu preciso E o dedo do meu Vai pra quem é falso comigo E várias vezes eu tentei E eu não consegui Mas eu tô nessa luta Querendo ser MC Eu vou é persistir Meter machada aqui A minha coroa Vai morar no Morumbi Muitas vezes na favela Fui muito desprezado Pois não tenho que te dar hora E sempre andar descalço E eu chegava em casa Mó desanimado Deitava na minha cama A coroa dava um abraço E já me dava uns conselhos Pra cá tava a visão Graças ao Senhor Não me jogue nesse mundão A minha mente é brilhante Vou seguir adiante Pra minha coroa Filha de diamante Porque ela se merece E sempre mereceu E hoje ela percebe Que seu bebêzinho cresceu E hoje ela percebe Que seu bebêzinho cresceu Que seu bebêzinho cresceu Que seu bebêzinho cresceu E depois pani Que seu bebêzinho cresceu E depois vocês acabam Eu vou seguir despendo